A jovem de 15 anos de idade foi atingida com um tiro na cabeça no último sábado. Ela morreu a caminho do HUT. Tanto vítima como acusado tinham um relacionamento e um filho de apenas dois meses de nascido. A família da vítima, na última segunda-feira, estava revoltada. Irmã e a mãe da vítima pediram justiça. A prisão dele, então, matassem de vítima porque ele tirou a vida da minha filha. Mas depois de uma investigação, os policiais militares, liderados pelo Tenente Luz, conseguiram a informação segura do local onde o acusado se encontrava. A equipe da TV Meio Norte consegue acompanhar a prisão de Eldon. O repórter Chico Filho conseguiu entrevistá-lo. Nenê, por que você tirou a vida da sua esposa? Isso foi um acidente. Eu pensei que o ferro estava de um jeito, mas estava de outro. Nenê, mas você estava brincando com a arma, como a sua esposa sendo alvo? Não, mas foi uma brincadeira lá que não teve graça. No caso, você tirou a vida da sua esposa no sábado. Hoje é uma quinta-feira. Menos de uma semana você estava em comemorações, bebendo com os amigos. Sem né, comemoração não, meu senhor. No final da manhã, ele foi apresentado na companhia independente do bairro Monte Castelo, na Zona Sul. Tem prova que isso aí foi um acidente aí, hein? Como foi lá? Foi de estrela. Eu queria aparecer lá com a arma lá, fui brincar lá que tinha duas balas lá. Uma não prestava, a outra prestava. Aí a que estava aqui, eu botei, era a que não prestava. Aí a outra estava atrás. Aí bateu, foi na que estava. Nós recebemos uma ligação anônima de que ele estaria em residência de parentes aqui no Monte Castelo. Eu mantive contato com a delegacia de homicídio através do delegado Barretta, que nos informou que a delegada Ana Mel que já havia solicitado a prisão do mesmo. No entanto, quando eu fiz essa contenção, ela disse que estaria procurando saber se o mandado de prisão contra ele já havia saído. Caso não tenha saído, mas já tenha um flagrante dessa arma, mas nós acreditamos que esse mandado de prisão já deva estar aí na mão da delegada, da qual eu vou manter contato com a mesma, pois ela é responsável pelo inquérito da morte da jovem, da qual esse indivíduo vitimou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho